A CIDADE NO BRASIL Estou sendo saqueado por algum exército Por algum não, por dois exércitos Eu tenho que dar uma olhadinha nisso aqui Aumentando a renda Crescimento Pacote Mas a ordem pública Talvez melhore Traga-me para os meus homens É hora? Isso é preocupante Subi em 500 Essa renda também Eles têm muitas tropas aqui Eu vou precisar, meu irmão Eu vou guardar-te O conhecimento é o poder Esse exército aqui está mantendo a ordem Isso é bom Não Não Aqui eu não tenho como manter a ordem Pode vir para cá, filha É hora Eu vou apoiar Eu vou dar um novo tempo Eu vou pegar o meu exército Concentre o meu exército Eu vou pegar o meu exército Agora eu vou criar um coche Mas eu vou tirar o meu exército Como é que eu fiz passar O que é que vai entrar? Caraca, eu vim aqui Eu vou me terminar Isso aqui eu vou precisar mesmo, não é mais. E foi uma sorte, foi uma sorte, não é. Só essa província aqui, meu irmão. Tudo que eu precisava. E vamos ver como vai ficar, não é. Agora com a movimentação dessas tropas aqui, se eu vou... Meio difícil agora. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação. Os exércitos vão atacar a cidadela que eu deixei ali. Isso é meio difícil pra eles, né. Vamos ver o que vai acontecer. Seja em paz, por isso é tudo que eu quero. Tá, tudo bem. Não tenho vontade de atacar os elfos por enquanto. Apenas... Me preocupa... Isso me preocupava. Eu não vejo outra opção. Veja, em vão! Vivermão foi destruída! Vivermão foi destruída. Vivermão foi destruída! Vivermão foi destruída. Isso vai encarar a minha raça. E até agora nada. Vamos fazer relâmbago primeiro? Sim. Sim, senhor. Pronto. 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 Vamos matar esse general deles. Descobrir. Para todos eles. Descobrir. Guardado. O SIGMA nos guia. Pronto. 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 Agora. O SIGMA nos chama. O SIGMA. Sim, meu senhor. O SIGMA. 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 Atire, rapazela. Com vontade. Vai. O SIGMA. Não se sabe. Tão que dê de novo. Tão que demora. O SIGMA. Ótimo. Por enquanto. É. Sim, meu senhor! É SIGMAR's name! Like Scott! Não! Não lindere! Nós servem o Emperor para a Galmaras! Ficam as mãos! Isso não foi para ser! Grande Sorda! Preparo para o combate! Preparo para o combate! Ficam as mãos! Vem! 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 Vamos atirar neles aqui. Grande Sorda! SIGMAR chamou! SIGMAR está no norte para matar os criatórios de Eos! Ótimo! Ótimo! Esmagamos ele! É muito fraco! Os exércitos são muito fracos! Entendeu? É muito fraco! Eu não consigo! Eu posso atender! Siga o combate! Jogar! Vem! 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 To battle, strike them down Moving now Take the ground Break, Scott The ground quakes We serve the Emperor And gunners Quick march Yes, sir Formation, march Go, ready for war Held and hammer Buckling blood awaits To armsmen And gunners Shoot them For Held and hammer Take position Hand killers Yes, general All wrecks, fire To be united Back to the turn Right Skull Time for Held and hammer Minha Infantaria está dando uma surra neles. Acabou o Game Over. Atacke! Reichsguard knights! Get them! Do not disgrace us! Ulrichs wrath on them! This is my command! Our orders? Attack! Reichsguard knights! To battle! A cavalaria de High Klan vai ali salvar a Kalfrand rapidinho Porque ele cercou-se de inimigos E vencemos Suado mas vencemos Mais uma vitória O último exército deles Menos, eu lutar com você Ataca! Os caras já desistiram de lutar comigo? Eu preciso de inimigos! E aqui a gente começa a perceber Que a situação não é das melhores Né? Os nossos inimigos Devem estar agora se perguntando Como fazem para derrotar o exército O Deus da Guerra Mas Kalfrand Vamos ver o que vai acontecer nos próximos tornos Vamos ver o que vai acontecer nos próximos tornos Vamos ver o que vai acontecer! Por enquanto Esses Noskar Ainda não deram o menor respeito Pelo território do Império Né? Caramba, esse território Varga aqui é muito grande Caramba, esse é o seu nosso O seu Tecone Desenvolvido O que vai acontecer? Comprece-se 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 Não há paz, apenas a guerra. O Sigma nos empolga. Minha exigência aqui. Faça-se, homens! A Sim, meu senhor! Isso vai ter uma nação. O Sigma nos empolga! Aumentando minha renda cada vez mais Aumentando minha renda cada vez mais Quem me chamou? Espírito e espalho! Amigos do Império! Varg, Varg Os Peles Verdes, Os Von Karsten Cara, se a gente for fazer uma análise bem simples O Iceland Vamos tomar essa região de Tabranhain Eu vou colocar um exército aqui E o exército que a França vai descer Para dar suporte a Stirland E o Iceland Aí sim a gente consegue ver De repente, se Mirenheim topasse Essa... Confederação Ausland Não seria perdida Bem, vamos lá Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Era das descobertas O Império O Império O Alryx vai Eu vou matar a Nehain Feche suas armas Menos, nós devemos atacar Não enquanto eu reino Mais um turno Mais um turno para fechar isso défese Sigma É guerra Fechando-se Nós marchamos! Para as províncias! Sobe dois à ordem pública, não é? Ray Guardian! Cara, eu tô olhando como meu fluxo de caixa tá zerado, né? E esse fluxo de caixa zerado vai acabar me prejudicando bastante Se eu não tomar umas medidas mais drásticas Vou precisar pegar a Tabernheim e fazer de exemplo ali Agora com as minhas províncias mais estabilizadas Eu consigo expulsar o mal do território central do Império E mandar um exército pra expor Olha os Vargs como eles tomaram toda essa região aqui Os Skylings tomaram toda essa região Então tá difícil, cara Tá difícil porque eu vou ter que ir Tô tendo que segurar alguma fronteira, né? O Frans tem um exército muito bom Mas o exército dele é bom porque ele tá no exército, né? Então Vou tomar aquela cidadela Defendo dessa força aqui Que não é melhor Defender essa região Talabernheim Se cair no nosso domínio Ah, eu falei, olha, esse é o problema, olha Os Orques estão chegando aqui, olha, os Orques estão chegando aqui Eu vou tomar essa região aqui E eu vou ter pelo menos Eu não tomei porque essa região Eu sou o princesa e o império Trai Trai-me aos meus membros Trai-me aos meus caras A gente acaba aceitando, né? Eu não posso nem recrutar esses caras, deixa eu ver Não, não posso A jornada de um imperador Agora sim o exército está muito bem montado Muito bem articulado Pronto para a batalha Academia do poder Conclave de magos Vou precisar desses magos sim Então galera, vou parar o vídeo por aqui Agradeço a você que assistiu até agora Um forte abraço para todo mundo Fui Agradeço a você Agradeço a você Agradeço a você Agradeço a você Agradeço a você